Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar pra vocês aqui um pouco do DOTS, que é um programa de fidelidade que está sendo bem falado atualmente. Então tá, aqui tem a tela principal do site, você pode fazer o cadastro a partir desta tela aqui. Bom, vou escolher minha área aqui, que é Curitiba. Aí você pode se cadastrar ainda nesta opção aqui, Cadastrar. Clicando aqui em Cadastrar, ele vai pedir alguns dados seu, CPF, data de nascimento e tal. Eu já não vou fazer porque eu já tenho o cadastro. É interessante você fazer, por que que é interessante? Você que faz compras online, já faz compras, você pode receber aí DOTS. Daí esses DOTS você pode trocar por prêmios. Prêmios que podem ser perfumes, serviços, próximo à sua cidade. Aqui tem mais alguns exemplos do que você pode trocar os seus DOTS. Veja só. Então são várias coisas. Ah, mas eu não faço compras online. Não tem problema, tem algumas lojas físicas que aceitam DOTS. E você pode trocar da mesma forma. Aqui tem alguns exemplos de lojas que aceitam DOTS. Veja só. Tem aqui Americanas, Walmart, Submarino, Magazine Luiza, Saraiva e algumas outras mais aqui. Veja só. Se você for em uma loja física, é só você informar que quer os DOTS no momento do seu pagamento. Nas lojas que aceitam, que tem parceria com o programa. Então deixa eu entrar na minha conta aqui. Para exemplificar melhor. Bom, aqui o meu SATA é de 1.816 DOTS. Que eu já posso trocar por alguma coisa. E aqui tem algumas opções que você pode consultar. O Stratos, as trocas que você já fez. Veja só. Esse aqui é o meu histórico. É o meu histórico. Aqui tem alguns produtos que eu peguei. Veja só. Para quem faz bastante compra, numa loja que já está credenciada com DOTS, tanto online quanto física, pode se beneficiar bastante disso. O bom é que para você criar o seu cadastro, você não paga nada. Totalmente de graça. É isso então. Vou ficando por aqui. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se ficou com mais alguma dúvida, deixe um comentário aí no vídeo. Que eu vou tentar explicar. Beleza? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.